Agora com a apresentação de uma marcha que vem da freguesia de Vila Verde. A marcha do grupo recreativo filaverdense. Apresenta-se com o tema O Rodal dos Carroceis. Desfila com 70 participantes. Autor da letra Alice Maria. Autor da música Licínio Paiaceto. A direção de coreografia é de Adelaide Cardoso. Convosco vai ficar a marcha do grupo recreativo filaverdense. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Abertura